E atenção motoristas de Curitiba, a partir de janeiro, os guardas municipais vão estar autorizados a aplicar multas de trânsito. Eu falo sobre isso agora com o repórter Ricardo Pereira. Boa noite, Ricardo. Como é que vai ser isso? Boa noite, Thaís. Boa noite a todos. A partir do mês que vem, portanto, janeiro, os guardas municipais de Curitiba vão poder atuar em qualquer infração de trânsito, como, por exemplo, o excesso de velocidade ou o estacionamento irregular. São mais de 200 guardas que já passaram por um treinamento nos últimos meses. E essa fiscalização começa nos locais onde os agentes já estão acostumados a atuar. Bosques, escolas, parques e também em eventos. Thaís? Obrigada, Ricardo.